A SPS Group é uma empresa focada em entregar soluções com base em processos e sistemas. Uma empresa de 12 anos, nascida aqui no Brasil e já com atuação internacional na América Latina. Somos um parceiro SAP. O nosso foco é ajudar as empresas a fazer melhor o que elas já fazem bem. Então o nosso propósito é ajudar os negócios a expandirem, a obter mais resultados em redução de custo e expansão. E com isso nós acreditamos que impactamos a vida das pessoas e da sociedade que faz parte desse ecossistema. Uma das principais verticais da SPS é manufatura. É extremamente importante uma consultoria adotar uma vertical. Com uma vertical nós conseguimos falar a língua dos clientes, ter agilidade na entrega dos projetos e ter case de sucesso para que os clientes tenham a confiança de adotar as soluções ofertadas. Quando eu me posiciono como especialista em manufatura, o meu cliente entende que eu conheço do negócio dele. E ele sabe que eu tenho ferramenta e conhecimento para poder ajudar ele a evoluir o seu negócio. Alguns dos principais motivos que os nossos clientes escolheram a solução Bias é porque a solução expande o cor do Bias Luan, levando ferramentas e conceitos avançados de manufatura. Além de ser uma solução que se apresenta como uma plataforma, onde é possível criar scripts, configurações personalizadas. Eu posso citar três. Um deles é controle de custos precisos envolvidos na produção, envolvimento da engenharia no processo produtivo e gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. A escolha da Boyan começou com a visibilidade da Boyan, que é um sistema global e da SAP, muito bem reconhecido e conceituado. Ficamos com um pouco de receio por conta da distância geográfica, pois a Boyan é uma empresa da Dinamarca. Mas isso não foi nenhum problema, pois a solução é muito robusta e o atendimento, apesar da distância geográfica, é muito próximo. E o principal motivo de escolhermos a solução Bias é porque a solução é muito robusta, flexível e adaptável aos processos de negócio dos nossos clientes. Como parceiro Boyan, eu posso citar alguns benefícios. Os principais são os que envolvem os nossos clientes, pois estamos entregando soluções de alta qualidade, flexibilidade e um preço super acessível para o ecossistema. Em relação à parceria SPS e Boyan, tem alto valor agregado, pois nós temos uma proximidade com o time técnico comercial e temos um resultado financeiro justo, que faz sentido para a parceria. Para os novos parceiros, recomendo que escolha uma vertical, escolha um parceiro de qualidade e de confiança como a Boyan e se especializem, pois com um discurso especializado, cases de sucesso e soluções específicas para cada segmento, vocês conseguem realmente levar um diferencial para os seus clientes. Para a SPS, a parceria com a Boyan pode ser resumida em duas palavras, solução e destaque. Para a SPS, a parceria com a Boyan pode ser resumida em duas palavras, solução e destaque.